Rapaziada, a gente tá aqui com a nossa atiradora de elite, Vanessa. Ela vai atirar ali naquela latinha. Cadê a latinha? Deixa o vento passar, Vanessa. Cadê a latinha? Tá... Tá lá naquele... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Tá naquele morãozinho ali. Tenha calma. Tá liberado, Vanessa. Tira um top, viu? Nossa atiradora de elite. Show? Rapaziada, o chumbo que deu mais certo aqui na Mejavali foi o chumbo mais simples que tinha. Que é o xerife, né? A gente tá aqui com a Hillary, nossa atiradora de elite. Tá ventando pra caramba, como vocês podem ver. Deixa o vento passar que ela vai dar um tiro ali na... Cadê? Deixa eu ver aí. Naquela latinha ali, ó. Tá mais ou menos uns 60, 70 metros. Tá muito longe. Dá um zoom aqui. Tá preparada? Uhum. Olha aí, não deu nem tempo de desejar. Isso é pra pera. E aí, atiradora? Show? Show. Deu nem tempo agora. É isso aí, rapaziada. A carabina Javali. Dá um 12. Quem... Tá aí, rapaziada. Mas eu três tiro, três acertos e não derrubou a lata. Dá um zoom lá, neguinho. Vamos ver se eu derrubo ela agora. Porque os três tiros que ela deu, ela acertou. Porém, não derrubou, né? Vamos ver se a gente derruba agora. É o carro. Aê. Derrubou. Então é isso aí, rapaziada. Você deu zoom? Dei. Tá mais ou menos uns 60, 70 metros daqui pra lá. Show? Show.